Para onde ir para melhorar a saúde? Para os Alpes. Aqui a natureza é acessível, generosa, variada e curativa para os doentes. Eu não tenho mais 60% de capacidade respiratória, então isso impacta enormemente o meu cotidiano. Um conceito desenvolvido por médicos da Universidade de Salzburg, na Áustria, faz o turismo rimar com saúde. Há muitas doenças urbanas associadas que podem ser tratadas em formato de turismo de saúde no Alpen. Todos os 6 mortos mundialmente são por causa de turismo. E a Alpen Ridge é como uma isla verde, em um mar de turismo de turismo. Com 380 metros de altura, a cascata de Grime, no oeste da Áustria, é maior da Europa. Produz uma nuvem de água há séculos conhecida pelas propriedades terapêuticas. A aldeia de Grime oferece tratamentos para respirar este ar úmido. Céline e o marido vêm aqui regularmente receber tratamento para a asma e para a bronquite crónica. Nós fazemos muitos exercícios de inalação, isso me abre as bronquites. E, desde agora, eu não estou absolutamente mais encombrada. Estes desplazos de água são de 200 vezes maiores do que aqueles em um spray de áustria. Estes pequenos desplazos de água são inhalados, são negativamente chargados e induzam um modo imunológico de ação. Reduzam a inflamação da sangue. Este professor, especializado em medicina ecológica, desenvolveu o projeto HILPS II, com base em estudos clínicos. O projeto apoiado pela Política de Coesão da União Europeia, que financia 85% do orçamento de mais de 2 milhões e 400 mil euros. O projeto está a propor a todos os países alpinos, França, Itália, Eslovénia, Áustria, Alemanha e Suíça, que apoia atores locais a enumerar os recursos da natureza, para assim desenvolver uma oferta adaptada de turismo terapêutico. Em crime, o turismo terapêutico também deu origem a novas ideias. Este hotel, por exemplo, foi adaptado para pessoas com alergias e a aldeia também está a renascer. As nossas atividades econômicas mudaram nos últimos 15 anos, onde estamos neste setor de turismo de saúde e turismo. Podemos aumentar o número de convosco de cerca de 35%. A região é remota, mas podemos aumentar também os trabalhos na região, especialmente muitas mulheres, pessoas que estão agora na região. Com a falta de neve, o projeto Hilps 2 é também uma oportunidade para as estâncias de esquimais baixas. Podem agora voltar a respirar.